As crianças e os jovens são a minha principal palma. E falaram da necessidade de uma casa de acolhimento para essas mães que porventura acompanham esses nossos anjinhos aí que muitas vezes têm problemas de saúde. A gente, na mesma hora, se sensibilizou. Esse recurso, para mim, é um recurso muito grande, em torno de 500 mil reais. Então, realmente é um recurso que vai fazer a diferença. Praticamente, pelo que o nosso provedor falou, é suficiente para a execução da obra. Faço questão de dizer parabéns a todas as senhoras e senhores que estão nessa batalha real. Muita gente fica criticando ou julgando, mas quem está aqui é quem está na linha de frente da batalha. Se a gente está numa guerra, vocês são os principais atores, os principais soldados. Obrigado.